O Steph no ar traz um flagrante da UPA de Ceilândia. O paciente se joga no chão, faz um drama para ser atendido pelos médicos. Mas será que ele conseguiu? Coloca aí na tela, mostra pra gente. A imagem curiosa foi feita por uma outra paciente, que era de verdade. Estava esperando pelo atendimento. O cachorro caramelo divertiu quem estava por ali e deixou a espera pelo atendimento muito mais leve. O que você achou dessa cena? O vídeo foi postado na página Ceilândia Muita Treta e rendeu muitos comentários, deram até o diagnóstico. Preguiça crônica, excesso de carência e charme natural. Caso clássico entre os doguinhos caramelo. Será que são só os caramelos que têm essas características? Você tem doguinho em casa? Manda pra gente, manda uma foto ou um vídeo do seu doguinho fazendo charme. A gente mostra ele aqui. Você tem um amor desse em casa pra compartilhar? Compartilha com a gente 99-601-8888. Na minha casa tem cinco, tá chegando mais um. Eu gosto demais desses bichinhos.